O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que autorizava a Copasa e a Vale a entrar em terrenos particulares na zona rural de Brumadinho. Isso seria feito para construir a nova adutora de captação de água no rio Paropeba em um trecho do rio que não foi contaminado pelo rompimento da barragem da Vale. Na prática, a decisão pode paralisar as obras que são necessárias para evitar o racionamento de água na Grande BH a partir do ano que vem. Vamos ver. No local foram deixados materiais para a construção da adutora. Parte do capim usado para tratar do gado foi cortada e algumas árvores derrubadas. A propriedade é de uma moradora que entrou na Justiça contra a obra. Morador da comunidade, Anderson reclama da construção. A gente querendo primeiro respeito, que não teve nenhum desde o momento que foi iniciada a obra. Não teve clareza, ninguém falou nada do que estava acontecendo, só chegaram, fazer a topografia, fez uma edição e aconteceu. Em julho, a Vale, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual fizeram um acordo para construir uma adutora de 13 quilômetros de ascensão. A obra seria necessária para impedir o desabastecimento de água em Belo Horizonte a partir do ano que vem. É que com o rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro, a captação da água do rio Paropeba foi suspensa. O sistema é responsável pelo abastecimento de 2,5 milhões de pessoas na região metropolitana. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas afirma que o risco de desabastecimento é real. Novos estudos foram realizados pela Copasa e a Copasa demonstrou a necessidade de antecipação dessas obras para julho do ano que vem, ou seja, de setembro para julho, para a gente minimizar qualquer risco em relação ao abastecimento da região metropolitana. Só que para realizar a obra, a mineradora ainda tem que indenizar os donos dos terrenos onde a adutora vai passar. Mas os valores oferecidos não agradaram aos moradores do povoado. São valores que não têm cabimento, são valores muito baixos. E eu acho que tem terreno aí que é muito grande, entendeu? E está querendo pagar o valor que elas querem. Mesmo sem autorização dos proprietários da terra, a Copasa e a Vale conseguiram uma liminar para iniciar o projeto. Só que agora, uma decisão da Justiça impede que os terrenos sejam usados de forma irregular e sem o pagamento de indenização. O desembargador classificou a atitude da Copasa como condução atabalhoada. Por meio de nota, a Companhia de Saneamento de Minas afirma que a decisão judicial não suspende a continuidade das obras, apenas impede a posse de um dos terrenos necessários para sua realização. Já a Vale diz que vai respeitar a decisão. A suspensão das obras ainda será julgada em primeira instância. À espera da decisão da Justiça, os moradores já sofrem com os impactos da obra. Os proprietários de terra, tudo, está sendo todo mundo predicado, que muitos dependem das lavouras, da plantação de capim, cana, tem gente aí que tem gado em terreno alugado e os outros aí, e não vai ter condição de ter. O que vai fazer com gado, o que vai fazer com seus animais, com seus trabalhos? É que os proprietários de terra ali, eles não concordam com o valor que a Vale está oferecendo, né? Esse aqui é o problema, eles não concordam com o valor que está sendo oferecido para que possa aí fazer esse tipo de obra, né? No terreno deles. Se é propriedade particular, né? E se existe um valor, então tomara que chegue em um acordo, que isso é bom para tudo. É bom para os proprietários, bom para a empresa que está fazendo todo esse trabalho aí, e bom também para a população, para não ter aí a falta de água. Vamos aguardar e vamos informar.